As coisas, a coisa mais macabra que você viu na vida, você vai ver isso no vídeo de hoje, a coisa mais macabra que vai, você nunca vai esquecer. A coisa mais macabra que vai, você nunca vai esquecer. A coisa mais macabra que vai, você nunca vai esquecer. A coisa mais macabra que vai, você nunca vai esquecer. A coisa mais macabra que vai, você nunca vai esquecer. A coisa mais macabra que vai, você nunca vai esquecer. A coisa mais macabra. A coisa mais macabra. A coisa mais macabra. A coisa mais macabra. A coisa mais macabra.